Olá, eu sou o Diego Gimenez e está começando mais um Veja Mercado, onde eu trago para você as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo que pode mexer com o seu bolso. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira em um posto de combustíveis em Brasília que a Petrobras certamente vai anunciar uma nova queda no preço dos combustíveis. Ele estava ao lado de ministros como Adolfo Saxida, de Minas e Energia, e afirmou que se o petróleo Brent cair mais um pouquinho, a Petrobras vai rever para baixos preços. Esse tipo de fala vai ao encontro do entendimento do mercado financeiro de que a proximidade das eleições deve mudar o olhar sobre o desempenho das ações da Petrobras. Para o Morgan Stanley, por exemplo, as condições macroeconômicas e as políticas de energia do próximo governo podem passar a ser mais importantes do que os próprios fundamentos da empresa. Só que esses fundamentos têm deixado os acionistas muito felizes nos últimos meses. A estatal divulgou o seu relatório de produção e de vendas no segundo trimestre do ano e os números vieram em linha com as estimativas do mercado. Destaque para o fator de utilização das refinarias da empresa, que era de 97% no final de junho, ou seja, pleno vapor. Os analistas do Credit Suisse esperam que a companhia distribua até R$ 77 bilhões em dividendos nesse trimestre. E essa expectativa pelos dividendos falou mais alto e fez as ações da Petrobras fecharem o dia em alta de 1%. O índice Bovespa negociou em alta, depois em baixa e fechou o dia estável, coladinho nos 99 mil pontos. O dólar praticamente também não saiu do lugar, cotado a R$ 5,49. Para acessar outras notícias do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico para ficar por dentro de tudo. Assistiu o nosso programa no YouTube ou nas redes sociais de Veja e gostou? Então nos coloquem na sua rotina, temos edições novas de segunda a sexta-feira, sempre no finzinho da tarde, logo depois do fechamento do mercado. Te desejo um ótimo final de semana, descanse ou não também, você que sabe. Tchau, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus